Música Coé rapaziada, só para avisar rapidinho aí Tem umas gameplays minhas que tá dando um bug na hora que eu tô gravando E tá dando umas travadinhas bem de leve, tá? Eu tô tentando resolver isso aos poucos E essa aqui é uma que também deu umas travadinhas aí de vez em quando Se cortar uns 2, 3 ou 4 segundos assim É porque eu editei, porque travou o vídeo, beleza rapaziada? Então deixa aquele like aí pra ajudar, é nóis E aí galera, beleza? Aqui quem fala o Five Trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui Jinx no bot, porém é uma Jinx com Ilaoi Como eu tinha comentado com vocês anteriormente no outro vídeo A Jinx também comba com a morte da alma que a Ilaoi puxa Tem uma passiva da Jinx Quando você mata ou pega assistência, que ainda é mais fácil Você ganha muito move speed E esse move speed ele ativa quando a alma que a Ilaoi puxa morre Tá? Mesmo que a Ilaoi mate Você ou a Ilaoi podendo matar ou qualquer um do seu time matar Eu vou ganhar esse move speed Então tipo assim, vai ser muito útil na lane? Não Mas além da gente dar dano no cara Eu vou ganhar esse move speed que talvez eu possa ir pra cima do cara Talvez seja uma forma de engage Por quê? Se eu matar a alma, além de eu ganhar move speed O cara toma slow Então, vamos supor que num late game a gente tá aqui por aqui Ele pega uma alma, eu mato a alma O cara vai tomar slow e eu vou ganhar muito move speed Então isso vai ser uma parada muito da hora O que eu não sei ainda, mas eu vou ver agora É se a minha runa, ritmo fatal, ela ativa quando eu dou um hit na alma Eu não tenho certeza, não vou falar pra vocês que ativa Mas se ativar, melhor ainda Porque a gente vai matar a alma mais rápido Quando a gente ganhar move speed vai estar com a runa ativada E isso no late game E isso vai ser muito quebrado O problema é que eu não vou ter pill Então, sei lá, o hackando é o engage Eu só vou pro saco, mano Se os caras vierem pra cima de mim Mas vamos que vamos Bora lá Quem puder deixar aquele likezinho Eu fico muito agradecido aí Que você me ajuda pra caramba a divulgar meu canal Fechou, rapaz? Então, bora Guardaram ali Só pra eles não tomarem gank level 2 Isso aí Eita, belo pro chão Boa Relicarizinho bom Achei que ia matar o minionzinho do lado Trolei Aí, Ronaldinho Cara, eu tô com muito ataque speed Que negócio é esse, mano? Valeu, minion Aí sim, minion Minion dá um passinho do Romano ali e já era, mano Tranquilo Caramba, parece que eu tô com mais ataque speed que o normal Como assim? É porque a jeans, quando você vai dando auto-ataque Você vai acumulando velocidade de ataque, tá? Mas mesmo assim, parece que tá mais do que o normal Aqui não faz tanta diferença Tipo, pegar alma Eu não vou ganhar gold nem nada Eu só vou ganhar move speed, então Numa luta Numa luta, num engage Seria mais viável Trolei Ó, ativei a runa Hum, não consegui bater no cara É Funciona, é legal Mas não tem muito Um objetivo Claro pra fazer isso Você não vai fazer uma diferença absurda Na lane Pode ser que late game faça, mano Dá pra pegar ainda um dano Mas aí, o que que acontece? Quando puxa a alma e a gente mata a alma, né? Dá dano nos caras Então, mesmo eu batendo na alma O cara tá tomando dano, tá? Droga, achei que ele ia pra lá Nossa, o W mais torto da minha vida, esse Hum Tá vendo? De certa forma, a gente bota uma pressãozinha Com esse dano da Ela Oi, tá ligado? Coroa Perdi a catapa Padrão Mas beleza Colocar o Qzinho E se eu consigo acertar um W nela meio de longe Pode tá vindo um gank aqui, mano Ah, não vou não Eu sabia que ele ia pular e a torre ia bater em mim Nossa, a torre virou em mim Por causa da trap, cara O bot tá ali atrás Bora, eles não tem que curar, mano Avisar aqui que eles tão sem SS Pô, isso aqui é da hora Dá pra dar um engage da hora Aqui tá embaixo da torre Eu não vou fazer isso Mas tipo, o cara vai tomar slow Você ganha move speed E vai pra cima do cara, mano Ela Oi, pega isso aí Tranquilo Bora de base 49 a 35 Até que o cara tá farmando legal Pra pressão que ele tá tomando Só que a gente pode tomar um gank, né? É um Lee sim A gente deu sorte até agora Erelinha tá daivando o cara Pegar uma gpc E vamos pegar o quê? Vou levar pote Vou levar pink, mano Levar bastante cura Ó, o Lee sim tá aqui bot side Mas o... O God invadiu ele E o P vai acompanhar Eles tão dando B O Lee sim sai, mano Ô, louco, Lee sim O Lee sim não pulou ainda Cara, deu um tiro nas costas Dali em cima Ele ficou dando de um lado E pro outro Não entendi nada O que ele tava fazendo ali Vai É, peguei O outro mini ali Se suicidou pra torre, né? Fazer o quê? Eu prefiro ir começar Assim com dano, né? Eu já prefiro fazer Mas até que aqui Vale mais a pena Porque se a ideia É matar a alma E tentar dar um engage Com mais gpc Eu vou matar a alma Mais rápido, né? Porque eu vou dar mais dano Vai ativar minha runa Minha runa já ativa, né? Automaticamente Eu vou dar mais dano Então eu vou matar mais rápido E mesmo a gente indo B Deixa eu guardar Mesmo a gente indo B O cara não conseguiu passar meu farm Tipo assim Ele não conseguiu puxar uma wave Pra minha torre E me negar XP Eu consegui pegar tudo Então tamo na frente ainda, mano Agora eu perdi um farm ali Que eu sou bobo demais E pega esse Meu amigo Vou bater nele ali, não Pegou Mas ela tá bem fraca O orgote tá por aqui Beleza Tem um biscoito Eles não tem visão do orgote, cara Ficar de olho ali Porque se ele se impular, né? A gente ajudou o orgote ali Pô, dá pra fazer uns combos legais Vocês viram? Eu fui com muito move speed Pra cima dos caras Pega a visão, pega a visão Ah, sei lá Voltar ali, mano Era bem provável De ter alguém ali, cara Podia ter jogado Minha ult fora, mas Muito bom, muito bom Tentar pegar mais uma barricada Será que dá? Cara, pior que eu achei Eu não achei que seria tão forte assim Não sei se os caras Tão jogando mal A botilhinha dos caras Mas é forte, mano Vou usar meu biscoito Vou limpar isso aqui Se pá, a gente até leva a torre Ih, levamos já Vou não, vou não Tem que resetar Bora, de boa 87 de farm em 9 minutos Até que tá legal Não tá o perfeito Mas tá legal Comparado com o time inteiro Todo mundo Tamo bem, né? Bora botinha Já, attack speed E vamos preparar o Gumi Primeiro, mano A gente tá de leto ao tempo Eu gostei de fazer um Gumi Bora, vou voltar pro bot Não vou rotacionar O que que acontece O ideal aqui Era mandar o Silas pro bot Porque ele tá perdendo pra Irelia A Irelia tá com mais farm Tá com kill na frente dele E ele tentar ficar safe E a gente vai rotacionar top Já que a gente tá muito forte Com o cover do Urgot O Urgot ia ajudar a gente E a Irelia não ia conseguir matar Porque quem é da cover lá Provavelmente seria o Rakan Ia ficar O Rakan, a Irelia E talvez o Lissin Contra eu e o Ilaoi E... Hum, não pegou, mano Eu e o Urgot E eu e o Urgot E a Ilaoi também Tamo muito mais forte Então a vantagem seria a nossa Normalmente, né? Quem leva a primeira torre do bot Tá mais forte Normalmente Nem sempre é assim Mas normalmente é Então, conclusão A gente tá muito mais forte Que os caras Então no 3x3 lá Ou 3x2 nosso A gente ganharia, entendeu? Então essa era a ideia Bora Os caras tão avançados Meu A Irelia matou o Urgot Irmão Vai dar trabalho, hein? Agora aqui a gente vai ter que matar os dois, mano Destacar meu ataque speed aqui Meu Fodeu Meu Amigo do céu Se falar que eu não joguei muito isso aqui Meu Amigo Cara E se falar que eu não joguei muito isso aqui Mentiu, hein? Ronaldinho Que isso, cara? Que susto Gumi E Rudan Bora Rudan Bora pegar os ataque speed Caraca, mano Mas joguei demais isso aqui, cara Joguei demais Cara Lembra Lembra o que eu tô falando, rapaziada O ideal Era a gente rotacionar o top E levar Mas eu vou forçar isso aqui Não é uma parada boa Porque a gente tá muito forte Por exemplo, agora eu tô muito mais forte Então eu podia forçar esse top Pra gente É... Abrir vantagem pro jogo Só que eu vou continuar aqui Por causa da... Ver se a gente consegue matar mais os caras Consegue pegar mais almas, né? Pra ver como é que fica Mas o ideal era eu ir pra lá, mano Pegar aqui o golem do... Do Rogote É, ele ganhou com o mid Acho que mata Acho que eles mal mataram Tá de boa Então é aquilo Eu tô fazendo isso aqui Mas deixar claro pra vocês O que que deveria ser feito Nessa situação, né? Acho que eu vou pegar um head, hein? Pegar um head Só que aí, pô Os caras agora já tão bem safe aqui Porque eles sabem Que o bagulho tá meio ruim Pro lado deles, né? Então... Complicate, complicate Ó, eles tão lá, mano Bora, 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 bora É hora de brigar Eu tenho head Eu vou tentar dar a cara Isso que veio a Irelia Que tava forte pra caramba, hein? Meu Deus do céu Ai, quase, cara Eu matei ele, mano Mas não deu Hum... Não vai matar O cara corou por causa da kill Hum... Tá vendo? Aí, tipo assim Por que que eu vou forçar uma briga aqui E, pô Eu tava 4-0 Dei muito gol Tipo, sei lá, pra quem Deixa eu ver quem foi Que me matou Foi a Kai'Sa Então não vale a pena Vale muito mais a pena Rotacionar pro top E abrir essa vantagem pro time Mas, deixando claro, tá? Pra vocês não... Ah, o Five Olha só o que ele tá fazendo Eu sei, eu sei que... Eu tenho a ciência De que eu estou fazendo errado Tá ligado? Vou avisar aqui, né? Porque já era pra eu ter ido pra lá Há muito tempo Ó, tem... E outro detalhe De você rotacionar pro top Tem arauto Então, conforme tem um arauto lá Você... Fazendo uma luta e ganhando Já fica o arauto pra você Entendeu? Então, tipo assim Vamos segurar um pouco Eu quero segurar um pouco o jogo, né? Matou Eu tenho pra dar dano Pra ele poder puxar, né? A alminha Quem era o mid aqui? Era o Chorato O Chorato morreu Eu vou puxar o mid mesmo É, o top morreu de novo Pode ser um problema Essa Irelia? Pode, mas... É pelo vídeo Mas não tem problema Dá pra levar isso aqui Acho que agora dá pra rotacionar, mano Acho que agora dá pra rotacionar Olha aqui, aqui, aqui Acho que tem buff aqui O cara provavelmente foi B E o Lee Sin tava vindo aqui, mano Não, não entra, não entra Ixi, mas tô errado Fiquei com tudo Cara, vou lá, vou lá, vou lá Vou lá, top mesmo Galera não tá conseguindo se mover Não tá conseguindo fazer nada E eu vou precisar da Irelia aqui A Irelia não me dá pill pro... Pra Irelia, tá? Eu vou ter que... Porque, tipo assim Ela não tem shield Não tem nada que me cure Ela pode até dar um slow na Irelia Por causa da alma e tal Mas a ideia é que eu vou ter que desviar Das paradas da Irelia, mano Só que eu tô... Falta pouco pro meu flash, mano Vou levar isso aqui logo Que a gente vai abrir o jogo 15 minutos Dá pra fazer a arauta ainda Tá vendo? Eu não tenho pill Eu consegui jogar uma trap no meu pé Ela prendeu Mas ela largou o ult Largou tudo, entendeu? Vai dar bom a luta? Vai Mas... Eu poderia não ter morrido Bom, tá bom Double kill pro Rogote O Rogote também tá forte 5-1, mano Bora E a torre vai ficar pra gente Então é aquilo Minha conclusão pra isso Draven e Laoi Jinx e Laoi É bom? Não É só pra vocês brincarem Mas se você quiser brincar Com seus amigos Tipo, na lane phase é legal Você puxa a alma Dá dano Corre É legal Mas não é bom, tá? Até numa teamfight Que rolar aqui no mid Por exemplo Se a Laoi puxar uma alma E a gente matar Mesmo que eu dê um hit E a alma morra Eu vou ganhar esse move speed Entendeu? Então... É legal Mas não é bom Pegou Drag, 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 drag Porra, é do fogo, rapaz Drag dela o fogo A gente tá mais forte A gente não pode deixar isso Pros caras não, mano Ah, eu deveria ter usado Meu W no aronguei Estrolei Bora Ele já tá top, rapaz Isso aqui a gente ganha Ó Estourou a alma lá Tá vendo? A gente tem que fazer, mano É melhor a gente fazer, cara O problema é o cara roubar com a útil O zero Tranquilo Pegar um red Ó, um detalhe Se a gente tivesse desde o início Desde que a gente levou a torre Primeiro B que a gente levou a torre Voltado e rotacionado pro top Não tava nessa situação Porque a Irelia Além de matar o cara Ela fica free farm, né? Então esse free farm Ela fica mais forte Do que pegando o kill nele, tá? Bora roubar um pouco Da jungle do cara aqui Pra ver se eu fico forte Pra não morrer pra sair Ela aí que tá brava, mano Eu já tô no meu power spike, né? Que é Gumi e Hunan Mas Quando os caras lá tão muito fortes Não adianta o power spike, mano 1.200 O que que eu vou comprar? Cara, acho que eu vou comprar um canhão Bora Eu vou ficar mais ligado Agora eu tenho flash, mano Aquela hora faltava pouquinho Pro meu flash Eu tinha que curar, mas Não foi o suficiente Ô, louco Usar o Aralto no mid Beleza Vai chamar a atenção dos caras pra lá E tamo numa roda bem longe Da Irelia Dá pra gente dar uma Uma puxada Bom, o Aralto deu uma cabeçada Na torre, tá bom Preciso de ajuda aqui, ó Ah Eu ainda consegui dar um hit A Irelia ficou com um pra morrer, mano Só que olha o que que tá acontecendo A Irelia ultou ali Se eu não me engano Ela tentou Ela jogou o stun lá atrás Tentou pegar em mim O Lee Sin veio Flechou, me bicou O que que eles tão fazendo? Eles tão gastando tudo em mim Tudo, tudo, tudo Então, tipo assim A luta vai dar bom pro meu time Entendeu? Nossa Meu amigo Quase, hein Deixa eu ver o que que eu vou vender aqui Eu vou vender isso Eu vou pegar um canhão Então, tipo assim Enquanto eles gastarem tudo em mim E o meu time ganhar a luta, né? Meu time tem que ganhar a luta Tá worth Tá ligado? Porque eu já não tô valendo mais gold Por exemplo, GP vale 700 E o God vale 500 Estão valendo mais que eu Apesar de eu estar mais forte Mas como eu já morri duas vezes seguidas Agora Eu não tô valendo mais tanto gold Posso tá valendo ali 300 400 350 Mas Não é tão vantagem Gastar tudo Me matar E o meu time ganhar a luta Mas beleza Vamos lá Vamos lá Não tô tendo agora em teamfight Pelo menos Tanta oportunidade de pegar a alma Não tá aparecendo tanta oportunidade Porque não é só pegar Os caras não deixam Você matar a alma assim A toa Entendeu? Beleza Tira a mão Ardia Cara, eu tô muito grande, mano Não é humilde Eu tô muito forte Droga Eu sabia que ele ia andar pra baixo Olha o dano que ela me deu Rapaz Olha o dano que ela me deu Sabia que ele ia atacar o Q Ah lá Quando vai nele Estoura, mano Eu ainda ganho a passiva Ai, meu Deus É, rapaziada Ele vai ultar Eu tenho que Droga Tive que gastar meu coral Eu ia morrer Era o único lugar que tinha pra eu sair Eu podia ter recuado, né? Caetado pra trás Mais de boa Bora, bora de base 191 em 21 minutos Tá bom Eita 700 de gold Mirelle agora Ficou rica Canhão O que que eu vou fazer, rapaz? Eu vou meter um anjo O anjo Ultimamente eu tenho achado o anjo Um dos melhores itens Assim, pós a build Pós build que eu digo é Ou você faz uma cemitar Uma sedenta Ou um anjo Que são itens pra complementar Sua sobrevivência Ou seu dano, né? Sedenta pra você curar A cemitar pra você sair de um CC E o anjo O que que acontece Nessa partida aqui Se eles tiverem muita dificuldade De me matar, né? Tiver que gastar muita coisa Simplesmente O que que vai acontecer? É... Eu vou voltar Será que tem alguém aqui? Não, ele não perdeu muita vida Aqui, o que que rapaz? Não vai dar não Vamos fazer drag Vamos fazer drag Tá todo mundo aqui, mano Caixa top Se a gente lutar Eles lutam com amenas Deu pra enrolar bastante o jogo Os caras já tão fortes, mano Agora é a gameplay Quem jogar melhor ganha, mano Apesar de que tá 23 minutos ainda, né? Eu acho que sou eu Que tô muito forte, na verdade E a Irelia, né? No caso Que ainda pegou neutralizada No... No coisinha, mano No orgote A gente deveria juntar, mano Na real Agora eu não sei onde os caras tão Eu sei que eles tão por ali Eles podem entrar atrás Podem entrar em qualquer lugar Mas a Irelia aqui, ó Nossa, eu tomei isso Boa Boa Vou entrar, vou entrar, vou entrar Boa Resetou, resetou Meu amigo Muito bom essa luta aqui, deu A Irelia não lutou Tá ligado? Deixa eu levar isso aqui logo Só pra garantir, né? Não custa nada Aí sim Vocês viram que ela Ultou nos caras E jogou o Steinmein Lá atrás Então tipo assim Ela realmente queria eu, cara Só sai, só sai Não vale a pena arriscar isso não, mano Se a gente morrer Eles podem nascer direto pro Baron E pode complicar um pouco do jogo, mano Agora não vamos enrolar mais não Vai bombinha Sabia que essa bomba dá dano, mano? É que eu não consegui fazer ela estourar Ela dá dano, se eu não me engano, a P Deixa eu ver É, dá dano a P, mano Bora Deixa eu vender isso aqui Pra ver se dá pra pegar o anjo Não dá É, eu vou pegar a GPC mesmo Vou confiar no meu kite, mano Eita O Gatão demorou pra dar B Mas o cara parou pra tirar Pink Então tá suave GP vai pegar ali o Blue Não tem Blue E dá pra gente fazer um Baron Tranquilamente, cara Sem, sem miséria Morri Morri Meu amigo Tomei ult da Rakan Ult da Rakan Ult do Rakan Tomei tudo, mano Boa, boa ult do GP Acho que a luta é nossa, hein O Hrugot ainda nem chegou Nossa, belo flash Nossa senhora Adiantou muito esse flash, não Eu falei O Hrugot nem lutou com a gente Tá ligado Nem teve nada E o Aí olha o que aconteceu Eles gastaram muita coisa Mais uma vez Me mataram Show Se eu tiver o anjo Eles vão fazer isso A luta vai ser a mesma coisa Só que a diferença é que Eu vou voltar ainda na luta Então por isso que ultimamente Eu tenho feito muito É Muito anjo Nas minhas rankers, tá Pra quem não sabe Eu faço live na Streamcraft Todo dia Todo dia não De segunda a sexta Deixa eu ver quanto gol de falta De segunda a sexta E jogo rankers, tá Tô no challenge Já consegui pegar challenge Na rankers flex Com o moleque E Tô jogando só de ADC Só de Catelyn Só jogo de Catelyn E ultimamente Antigamente eu não fazia E hoje eu só tô fazendo anjo Assim no final do jogo, né Na maioria dos casos Calma, falta um pouquinho Pro meu anjo, cara Não vamos arriscar, não Já que a gente perdeu Uma luta ali, né Pro Baron Pode ser que a gente perca outra, cara Se a gente perder uma luta E ninguém morrer lá A gente perde o jogo Perde só a luta Perde o jogo Bora Temos anjo Avisar aqui que eu tenho anjo Quem quiser avisar Clica aqui, ó Aperta alt E clica no item, ó Tá? Você avisa Quanto dinheiro Ou se você pode Comprar o item Não Eu ia comprar duas Mas tá suave Se tivesse gold Para o Elixir Eu comprava o Elixir Bora A Caixa tá até chegando No meu farm ali já Até porque a gente Só tá lutando praticamente E a Caixa tá free Ainda mais quando pega assim, ó Wave que vem o monte de Minion Bora, rapaz Ninguém limpou isso, não? Eu tenho um Ard Ah, o Ardara Tem um Ard lá atrás, mano Nem tira o Ard, mano Tem um Drag do Fogo Nascendo, mano Os caras nem se ligaram, mano Os caras nem se ligaram Bora, bora, bora A gente chega lá rápido, mano Ah, vou roubar com o meu ult Quer ver? Quê? Os caras pararam na hora, irmão Vocês perceberam o que o Zeraf fez, gente? Vocês perceberam o que o Zeraf fez? O Zeraf foi lá pra trás E ignorou todo mundo E começou o timing Então ao mesmo tempo Que eu tava focado Que a Irelia tava tentando chegar em mim Eu recuei E fiquei só desviando da ult dele Pra vocês terem uma ideia De questão de posicionamento De teamfight Às vezes você não percebe E você morre lá atrás E pô, mas sei lá Ninguém me deu pill Então se é num jogo Que você não tem pill Você tem que fazer o seu pill Você tem que fazer o seu pill Speed e não matar os caras Beleza? Mas era isso E alguém tinha dúvidas De se funcionava ou não Funciona Eu tinha essa dúvida Eu tinha testado antes Então se você gostou Deixa aquele like Você vai me ajudar pra caramba Na divulgação Não é inscrito aqui no canal Cara, eu posto vídeo todo dia Uma hora da tarde Beleza? Então até o vídeo de amanhã Tchau